O ex-presidente Lula, apesar de ser um craque na retórica, não conseguiu transformar em palanque a sala de audiência da Justiça Federal lá em Curitiba. O juiz Sérgio Moro, que se comportou de forma serena, moderada e polida, colocou o líder máximo do PT na posição nada confortável de quem é réu, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. E a postura do magistrado acabou fazendo com que Lula, por algumas vezes, entrasse em contradição. Vamos nos limitar a duas. Apesar de sempre ter dito que nunca soube da roubalheira investigada pela Lava Jato, foi obrigado a confirmar que procurou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, indicado pelo PT, para saber se ele tinha contas no exterior. E, segundo Renato Duque, ele ouviu do ex-presidente que, se tivesse recebido dinheiro de propina, era para tirar tudo do nome dele. O caso do Triplex ainda foi mais interessante. Lula admitiu que fez uma visita ao apartamento do Guarujá, na companhia do senhor Léo Pinheiro, presidente da OAS, dono da OAS, uma das maiores empreiteiras do país. Falou que colocou mais de 500 defeitos no imóvel e que não iria comprar, porque, por ser uma figura pública, só conseguiria ir à praia que fica em frente, ou na sexta-feira santa, ou então no dia de finados. O que chama a atenção é que o vendedor do Triplex era ninguém menos que o presidente da empreiteira. Que beleza! Mas foi obrigado a confirmar que a esposa dele, já falecida, a dona Marisa Letícia, foi uma segunda vez no Guarujá, sem ele saber, só para avisar que eles não iam ficar com o apartamento. Mas, precisava ter ido até lá para dizer que não ia comprar nada se Lula tinha linha direta com o dono da empreiteira, ou melhor, com o corretor do imóvel. É que dona Marisa Letícia deveria ser quem fazia os investimentos da família. Muito bem, e a audiência pode ser resumida assim. A forma com que Sérgio Moro conduziu o interrogatório foi um tapa de pelica nos críticos e em quem conspira contra a Lava Jato. Lula não transformou a audiência num ato político e Moro cumpriu o papel dele de magistrado, mostrando que tem preparo suficiente para comandar a caça aos tubarões, que jogaram o país num mar de corrupção.